Já notou como cada conquista é acompanhado de um incentivo diferente? Para receber o filho tão esperado, boas-vindas. Na hora de curtir o próximo carro, boas-voltas. Para conhecer novos lugares, boa viagem. Sabe o que todos esses momentos têm em comum? Alguém que acreditou e fez acontecer. BV. Crédito para quem acredita. BV. Crédito para quem acredita.